Diversas autoridades locais e estaduais estiveram em Itapejara do Oeste durante a tarde desta quarta-feira. O programa de extensão de agências do trabalhador oferece 183 novos postos avançados que deverão garantir o acesso ao emprego em municípios menores do estado, como Itapejara. É uma demanda já antiga da nossa população, do empregado, também das empresas. E o pessoal se deslocava até os municípios vizinhos. Os postos avançados são extensões das agências e terão todos os serviços disponíveis. Eles vão beneficiar os trabalhadores que buscam os serviços que possuem nas agências do trabalhador, quer seja encaminhamento do seguro-desemprego e quer seja intermediação de mão de obra para o mercado de trabalho. Aqui no Sudoeste serão 20 novos postos. Eles serão implantados após cada município ceder o espaço e os profissionais serem capacitados pelo estado. Com todo o serviço que tem nas agências, a diferença é que não vai ser construído ou alugado um prédio para isso. Nós da Secretaria vamos dar o treinamento para as pessoas que os prefeitos indicarem e o prefeito vai ceder um espaço, um local que ele já tenha, sem necessidade de construção. E a verdade é o seguinte, hoje você faz tudo eletronicamente, tudo digitalmente. E a verdade é o que você tem que ver.